Oi amores, tudo bem? Hoje é domingo e eu estou gravando no mesmo dia que eu vou postar esse vídeo pra vocês Eu cheguei agora da casa da minha mãe, eu fui passar de aula com a Milena e com o Dredd, a gente ficou tudo lá E eu estou com uma make super carregada, porque eu fiz uma maquiagem bem pesada hoje E eu resolvi vir tirar a maquiagem aqui com vocês Vocês escutarem... Vocês escutarem as gritinhas, que a gente tá aqui na cama, tá? Então eu resolvi tirar a maquiagem com vocês e responder aquelas perguntinhas que eu falei que eu tinha anotadas aqui na minha agendinha As perguntinhas que vocês fizeram pra mim, tá bom? Então eu vou dar uma prendida no meu cabelo e vou começar a tirar a maquiagem e responder as perguntas com vocês E eu queria deixar um recadinho aqui no começo desse vídeo pra vocês Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar um positivo que me ajuda bastante E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo Porque aí você recebe todos os meus vídeos, assim, primeiro o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeo Então fica muito mais fácil de você acompanhar meu canal Eu percebi pelo Analytics aqui do YouTube que muita gente que me assiste não é inscrito no canal Então não deixe de se inscrever pra acompanhar tudo, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui uma perguntinha pra eu já ir respondendo pra com vocês A Laís Guzma perguntou Pô, você pensa em trabalhar sem ser com blog? Não Já vou responder, não Eu não penso em trabalhar sem ser com blog Porque, gente, eu amo trabalhar com blog E além de eu amar trabalhar com blog É uma coisa que eu consigo cuidar da minha filha Então não tem nada melhor, né? Eu consigo trabalhar e cuidar da minha bebê Cuidar da educação dela Assim, estando próximo dela Que eu acho que é a melhor coisa pra uma mãe É assim, o sonho da mãe É poder estar próximo do filho em todas as situações E todo o crescimento, evolução, né? Do seu filho acompanhar tudo de perto Então eu não pretendo, mas claro, gente Que se, sei lá, surgir alguma oportunidade muito legal Ou eu tiver a oportunidade de trabalhar com marketing, publicidade E com certeza eu vou abraçar porque é uma coisa que eu gosto muito também Ó, vou começar a tirar a maquiagem dos olhos Vamos pra próxima pergunta Não se assustem Não sei se você, amor Eu não sou feia, assim Chato Tô brincando Gente, eu já recuperei o meu peso Só que o meu corpo não voltou ao normal do que era antes Antes eu não tinha barriga nenhuma, assim Tipo, minha barriga era bem, né amor? Era bem chapada E agora, gente, eu percebo que eu fiquei com uma barriguinha, sabe? Uma pochete E é uma coisa que ainda não voltou E eu acho que só vai voltar com atividade física Então eu quero urgentemente começar a academia Pra voltar minha barriga a ficar mais durinha e tudo mais Isso é normal, né? O meu corpo estica muito E também outra coisa que mudou muito é meu seio, gente Tá muito, assim, irregular Um tá maior, o outro tá menor Tô tudo desproporcional Mas é porque eu estou amamentando E um peito sempre tem mais leite que o outro Então acaba sendo normal também Mas isso não é uma coisa que me incomoda Eu tô muito feliz, muito satisfeita com o meu corpo Mesmo porque eu acabei de ter um bebê E, assim, eu tô muito orgulhosa do meu corpo Ele ter entrado, assim, no lugar naturalmente Eu não tenho que fazer nada Então eu não... Não é uma coisa que tá me incomodando Graças a Deus eu estou muito satisfeita E muito feliz com o meu corpo Próxima pergunta é da GuFreitas19 Você pensa que a Mico, quando crescer Pode fazer o que quiser quanto à profissão? Claro! Eu vou deixar ela super à vontade Pra fazer o que ela quiser quanto à profissão, gente Isso é óbvio Eu não vou me manifestar É claro que eu vou aconselhar, né Aconselhar da menor maneira possível Pra ela seguir o caminho certo pra ela Mas eu não vou comandar e nem escolher por ela Quem vai fazer isso é ela Óbvio, né, gente? Próxima pergunta Da Blogueiras Irônicas A Mi dorme de dia e de noite Então, a Mi dorme pouco de dia Ela dorme, assim, muito pouco mesmo, gente Tipo, os cochilos dela são 40 minutos no máximo, assim Mas ela chega a dormir, sim Ela costuma dormir duas vezes de dia Tirar dois cochilos O último cochilo que ela tira é normalmente às 6, 7 da noite Aí depois disso é só de noite E à noite ela dorme super bem, assim Ela acorda só pra mamar E dorme logo Ela não me dá trabalho Ela mama Aí eu ponho ela no berço Ela já dorme, sabe? Então não é uma coisa que me atrapalha Atrapalha o meu sono É óbvio Eu tenho que levantar Pegar ela do berço Ficar acordada Enquanto eu dou mamar E tudo mais Acaba assim Tipo, você sai daquela roxinha de dormir Pesada a noite inteira Mas ela não dá trabalho, não É muito tranquilinho E de dia que ela dá um pouquinho de trabalho pra dormir E ela sempre chora Fica incomodada Mas aí depois eu fico ninando ela E ela acaba dormindo A Carol Costa, 20 Como fez para mim dormir no berço? Foi difícil? Ficou com medo? Muita gente pergunta isso pra mim A Milena dorme no berço Desde que ela nasceu Desde que ela veio pra casa Uma noite inteira no berço Ela tá comunicativa hoje Vocês tão percebendo, né? Eu vou passar agora um lencinho umedecido no rosto, tá? Pra tirar o restante da maquiagem Como eu tava dizendo A Milena dorme no berço a noite inteira Desde que ela chegou aqui Desde que ela veio pra casa Ela dorme só no berço Então assim Foi muito tranquilo Porque foi uma coisa natural Ela dormia Eu colocava ela no berço E ela continuava dormindo, sabe? Não foi uma coisa que eu tive dificuldade Pra fazer com ela Então assim Eu não tenho muito o que falar pra vocês A respeito disso Porque pra mim foi uma coisa muito natural de acontecer E em relação ao medo Eu não tive medo Porque eu comprei aqueles rolinhos Que a Milena ficava presa No meio do rolinho Eu já mostrei pra vocês em vários vídeos E esse rolinho ajuda bastante Porque a Milena não conseguia se movimentar na cama No berço Então da maneira que eu colocava ela no berço Ela ficava Eu sempre colocava ela de ladinho E eu também tenho aquele apoio Que levanta o colchão Então ela não tinha como engasgar com o refluxo Sabe, gente? Isso são coisas que tem que prestar muito atenção Quando você vai pôr seu bebê no berço Tem que tomar cuidado Porque pode acontecer dele engasgar de noite E tudo isso Mas como a Milena dormia no quarto com a gente Ela dorme no quarto com a gente Eu ficava sempre supervisionando ela Da minha cama Supervisionando ela no berço Então... Vamos filmar ela, vai Olha ela ali Filha O que você tá querendo? Sua sogra se mete na educação E com o jeito que você cuida da mim Você ajuda na organização da casa? Então, gente Nem a minha sogra E nem a minha mãe Se metem na educação Que eu e o Dred A gente dá pra Milena E não tem problema nenhum Nem com a minha mãe Nem com a minha sogra As duas foram muito, muito, muito boazinhas Assim, não... E não se meteram em nada Eu acho também que elas perceberam Assim, com o tempo Elas foram percebendo Que eu e o Dred A gente se preparou muito Assim, pra... Pra chegada da Milena A gente leu muito A gente se informou muito Então... A gente tava sim preparada Apesar de ser a nossa primeira filha A gente tava muito preparada Pra cuidar dela, sabe? Eu sabia muitas coisas Através de blogs que eu li De vídeos que eu assisti Então, assim De livros que eu li Então eu me informei muito Eu pesquisei muito A melhor maneira de cuidar da minha filha E fui testando com ela, né? Então agora elas perceberam Que eu sou capaz Que nós somos capazes E estamos lidando muito bem Com essa nova vida Nessa nova situação E se eu ajudo na organização da casa Eu vou passar agora o meu adstringente, tá? Que é o cliente A gente tem uma moça aqui Que ajuda na limpeza da casa Olha, gente Mesmo depois de ter passado 500 mil troços na cara Ainda tem vestígio de maquiagem E... Ela ajuda bastante Ela faz o serviço, né? Da casa E assim É só manter mesmo Então, assim Eu não tenho como ajudar muito Na casa Porque a Milena consome muito Do meu dia Mas... Eu sempre mantenho o quarto É... O banheiro E as roupas da Milena As coisas da Milena Eu que cuido, assim Eu que lavo Eu que passo Eu que faço todas essas coisas Eu que guardo Eu que arrumo o quarto E... A Milena demanda muito do meu tempo Então é meio complicado Eu quero ver no meu apartamento Como que eu vou fazer Apesar que ela já vai estar maiorzinha Mas... Eu quero ver Porque eu vou ter que me desdobrar E o apartamento Apesar que o apartamento Também é super pequenininho Eu acho que eu vou dar conta do recado Mas então é isso, ó Passei agora o adstringente Olha, ainda saiu o maquiagem Gente Meu Deus Vem aqui, dá tchau O que você quer aparecer A quem veio falar tchau Pra vocês Dá tchau, né Dá, minha princesa Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E... Agora eu ainda vou lavar o rosto Agora eu vou tomar banho Vou lavar Vou passar meu creme hidratante Meu sabonete líquido E lembre-se que sempre Quando você usar maquiagem Tem que tirar muito bem a maquiagem Porque é isso que estraga a pele Não é o uso de maquiagem É não remover a maquiagem do osso Então sempre tire muito, muito, muito bem Tá bom? Espero que vocês tenham gostado A Mi tá toda empolgada aqui, né filha? Fala, se inscrevam no canal, gente Não deixa de se inscrever no canal da minha mamãe Tá bom? Dá um gostei Deixe seu comentário Beijo pra todas Até o próximo Tchau, tchau 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 3